Música 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 E aí Só vai aumentar uma fideira. É, vai acompanhar pra lá. Vamos 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 lá. Devagarinho, tá indo. Fazer rapu no canteiro já. 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 É. É. Fazer rapu no canteiro já. Fazer rapu no canteiro já. No canteiro já. No canteiro já. Fazer rapu no canteiro já. Fazer rapu no canteiro já. Fazer rapu no canteiro já. No canteiro já.